Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e vamos dar uma ajeitada aqui em alguns detalhes na base. Eu peguei continuação direto do episódio passado, não deixei eles construir as coisas, porque a gente está com algumas crises na base. E eu quero aproveitar para resolver elas durante a gravação, para não iniciar o outro episódio já com tudo certinho. Vamos dar uma olhada lá na base primeiro. Deve estar construindo uns canos lá em cima, como sempre. Deixa eu ver aqui. Estamos começando com um pequeno problema aqui de temperatura corporal nos frutos de seda. E isso aí vai ser um problema se a gente não consertar. Então já vou pegar aqui, os canos de rocha sedimentar. E vou puxar o cano pelo meio ali do... Aqui, ó. Passando pelos frutos de seda. Para a gente controlar essa temperatura. Tem esse aqui também. E provavelmente eu vou ter que fazer outra plantação de frutos de seda ali em cima. Aí. Aí vai mais uma ali em cima. E vou retornar para lá para baixo. Para que o jogo parar de travar. Calma. Aí. Aí. Boa. Só plugar aqui. Colocar as pontes. Duas pontes, né? No caso. Uma ponte aqui. E uma ponte aqui. Beleza. Vou deixar eles terminarem de construir os canos. E aí eu já retorno. Beleza. Depois de quase 5 minutos para construir só essa quantidade de canos aqui. Está tudo pronto. Já deletei o cano aqui do meio, ó. Então a água vai passar por cano de rocha sedimentar aqui a 12 graus. A água vai estar. Aí ela vai ir trocando temperatura aqui. E vai conseguir estabelecer, né? A temperatura ideal aqui para o crescimento das plantas. Temperatura corporal. Está começando a esquentar demais já aqui. Já aproveitei e fiz a plantação de cima. Que eu estou com planos para pegar 20 duplicantes. E eu acho que talvez eu faça fertilizante. Para ajudar um pouco aí nessa parte das plantas. Mas não nesse episódio. Porque esse episódio aqui a gente está focado lá em cima, né? Ah, teve outra coisa também que eu fiz. Que foi tirar essa linha de energia aqui do sistema de hidrogênio. Era ela que estava consumindo aquela quantidade absurda de hidrogênio. Era essa linha aqui, ó. Que ela estava passando por aqui, ó. Estava alimentando as lâmpadas, as portas. Estava indo lá para cima, lá para os trajes. Estava alimentando a cozinha, as geladeiras. Essa bomba do gás. Então ela estava detonando com tudo, tá? Então provavelmente agora que eu tirei essa linha daqui... Ó, já começou a sobrar já hidrogênio. Começou a sobrar agora. Então eu já posso tirar já essas... Essas geringonças daqui. Provavelmente eu não vou mais precisar usar elas. Aquela outra linha lá que também estava consumindo aqui eu já resolvi, né? Coloquei o... É... Os geradores ali a carvão. Estou conseguindo puxar a água quente tranquila agora de duas fumarolas. E... Deixa eu ver. E vamos lá para cima de novo. Aqui eu acho que por enquanto é só. Aqui é só esperar que já vai estabilizar já. Vou ver minhas calorias, né? Vamos ver quanto falta aqui. Esse aqui está em 91, 93, 81. Tá, vamos ver. Se der... Morrendo de fome a gente mata uns peixes aí. Tem peixe para matar, tem uns bichos aí para matar, tem bolha para matar. Eu coloquei contínuo isso aqui. Vamos tirar do contínuo aqui, senão vai ficar colocando toda hora a bolha ali. Tá, vamos lá em cima. Vamos voltar lá para cima. Lá que foi onde a gente parou no episódio passado. Estão construindo as placas de condução. Já virou até vapor aqui. O que eu vou fazer? Eu vou trocar. Vou trocar esse resfriador aquático por um de aço. Essa torneira eu vou tirar daqui. Resolvi que eu não vou usar ela. É o aço que vai gastar, né? Vai gastar uma tonelada e 200 de aço aí para fazer esse resfriador. Resfriador. Aí, beleza. Tira a amálgama de ouro. E entra de aço. Ótimo. O sistema aqui para desligar... Eu vou tirar essa bomba de gás também. Vou construir ela de aço. Isso aqui eu não vou usar. Provavelmente não vai ter problema que eu vou deixar pouca água aqui dentro. Deixa eu ver o que mais... Ah, tá. A bomba aqui está pronta. Ela já está puxando o líquido. Como é que a gente vai trabalhar para manter o vapor aqui dentro. Eu tive uma ideia aqui de fazer o seguinte, ó. Vou colocar um interrompedor aqui. De aço também. Tudo de aço. Vou colocar um interrompedor aqui. E vou pingar em cima do interrompedor. Só quando parar o sistema. Então, para ele ficar invertido, o sinal. Como aqui a porta não, então aqui vai ficar assim. Então, quando esse aqui estiver desligado, esse aqui vai estar aberto. Quando esse aqui estiver fechado, esse aqui vai estar ligado. Então, vai ficar sempre nesse ciclo aí de... De pingar a água aqui e gerar vapor. Beleza. Acho que aqui é só isso por enquanto. Aqui dentro, né? Vamos tirar esses cabos aqui só para economizar ferro. Não. Tirou o cabo errado. Aí. E esse cabo aqui. Deixa eu ver. Beleza. Agora a gente vai começar a pensar na parte de armazenar esse... Esse... Esse vapor. Tá. E eu vou tirar ele muito quente para a gente conseguir ter um... Um tempo hábil aí de uso. Eita. Destruí a bomba. Tinha esquecido. Bomba de gás de... Aço. Ok. Qual que é o problema aqui? O problema é que... É... A temperatura limite do que eu vou usar aqui. Do reservatório de gás. É 125 graus. Ele consegue isolar essa temperatura um tempo. Então, eu acho que eu consigo tirar esse vapor daqui a 200 graus. Eu vou fazer com amálgama de ouro. Vamos ver o que vai dar. Não cabe três aqui. Eu preciso de... De nove, né? Não, de seis. Preciso de seis reservatórios. Para armazenar 900 quilos de vapor. Olha lá, como é que está funcionando o sistema, ó. Olha lá. Enquanto ele estiver ativo, aqui, para de pingar água. Não sobe água. Vamos esperar ele inverter. Vamos ver. Olha lá. Chegou na temperatura. Ele pinga água aqui em cima. Aí ele inverte de novo. Liga outra vez. E assim eu fico produzindo vapor. Ótimo. Então, ali está tudo certo. Vou construir uns tijolinhos aqui. Pode ser de... Granito. Tem granito aqui. Beleza. Aqui vai armazenar nosso vapor. Preciso voltar a produzir aço, né? Voltar a produzir aço aqui. A comida está em 1500 calorias. E aí, começou a armazenar já. Já está quase chegando. Esse aqui, se eu não me engano, é o primeiro a armazenar, né? Construir aqui. Acho que esse aqui é o primeiro a chegar a armazenar hidrogênio. É, esse aqui mesmo. Qualquer um desses de baixo aqui, né? Mas provavelmente vai ser esse aqui que vai começar a armazenar. Tá, já está gerando uma sobra aí. Então, vamos começar a produzir aço de novo. Produção de aço. Para sempre. Nos dois. Está ótimo. Quanto eu tenho de... Cal. 25 quilos. Beleza. Voltar lá em cima. Olha lá. Produção de vapor já. De vento em polpa. Está ali. Só falta fazer a bomba. Deixa eu ver aqui o que eu vou aprontar. Eu preciso que esse tubo aqui passe por todos, pelo esquema que eu vou fazer. Deixa eu ver esse tubo aqui. Então, eu vou fazer o seguinte com ele. Ele tem que passar por esses dois. Se eu abrir aqui, ele vai dar dois caminhos. Então, eu vou fazer ele passar por aqui. E depois por aqui. Não, melhor. Faz a volta aqui. E volta lá para dentro. Tubo errado, né? Tubo errado. Por que tubo errado? Porque eu quero que o tubo fique quente. Como é que eu vou estar trabalhando... Próximo a essa porta, ela vai estar muito quente. Eu quero que o tubo fique quente. Porque a gente vai estar no vácuo. Então, eu vou usar tubo aqui de amálgama de ouro. Não tem problema. Caramba, tem tubo aqui. Tubo radiador de amálgama de ouro. Mas eu não posso passar por dentro da... Do bloco. Se eu passar por dentro do bloco, ele vai quebrar. Tem que ser assim, ó. Vai ser radiador... Talvez eu... Caramba, será que vai esquentar demais o... O tubo ali? O tubo não, o reservatório. Fiquei na dúvida, hein? Tá, vamos ver. E aí eu tenho que voltar ele de novo. Pra não ter sobra. Não, até aqui só. Na verdade, dali pra frente ele não precisa mais ser radiador. Ele só tem que ser radiador nessa parte central. Que é onde ele fica parado. Aqui, daqui pra frente, onde eu vou fazer o retorno... A ideia é que não fique parado. É isso mesmo? Acho que é, né? Não sei. Vamos ver. Eu quero esse retorno... Aqui pra dentro de novo. Uma saída de gás. Boa. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Abre aqui tudo já, mano. Talvez eu faça o foguete aqui em cima, hein? Aqui em cima, na verdade. Fazendo o vácuo. Vamos ver como é que tá a parte aqui da... Da estação aqui. Acho que eles já fizeram tudo já. Agora é só... Automatizar essa bagaça aqui toda. Vamos lá. Vamos construir o tubo primeiro pra trazer oxigênio pra cá. Tem oxigênio vindo daqui, né? Vou pôr uma ponte aqui, ó. Mas deu certinho. Vou pôr uma ponte aqui. Ó, escassez de comida. Precisava de algum sistema que fizesse esse... É... Ó, já tem 25 quilos já, 30... 50 quilos de vapor já quase. Eu precisava de um sistema que parasse de jogar água aqui dentro. Quando chegasse numa certa pressão. Vamos construir aqui uma porta end, então. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui pode. Uma porta end aqui. Este cabo liga aqui. Este cabo liga aqui. E vamos pôr um limite de pressão aqui. Senão não vai parar nunca de pingar água aqui dentro. E esse cabo aqui sai. Faltou energia ali na bomba, né? Vamos ver se aqui vai dar certo. Não vai ficar produzindo vapor ali pra sempre. Até acabar essa água aqui. É muita água pra fazer vapor. Não vou precisar de tudo isso, não. Como é que tá a temperatura ali? Ficou gelada, é claro, né? Perdendo água aqui, né? Perdendo vapor. Mas eu preciso construir e mudar esse esquema aqui. Tô com escassez de comida. Não, já não tô mais. Ó, já regularizou a temperatura. Só falta mais um aqui só. Quantos graus ele tá? Tá 31. Beleza, falta um grau só. Aí, ó. Já tá ficando tudo verdinho já de novo aqui. Beleza. Preciso dar uma resfriada aqui também desse lado. Só regularizar a comida eu volto a pegar a duplicante. Por enquanto tá de boa. Aqui eu tô na esperança de uma bolha barulhenta, né? Mas a chance é 50-50. Ó, um dreco plástico. Ó, a chance é... Fica... Não, isso aqui é bolha príncipe. Tem que ser bolha normal. Aqui. Só tem bolha príncipe. Ah, não. Tá aqui. Aqui. Ó lá, tá vendo? A chance dos dois é igual. Tá vendo? Se tiver com bolha príncipe, a chance é... É metade e metade. Pode ser uma bolha barulhenta ou uma bolha densa. Falta a estação de pesquisa. Ok. Vamos lá em cima. Falta o... Ligar a energia lá, né? Ih, caramba. Tirou ali o... Minha proteção. Caramba, não construíram ali ainda. Ok. Vamos puxar o fio lá em cima. Pode ser daqui mesmo? Agora aqui nós vamos precisar de um... Detector espacial. De aço, de preferência. Ok. Bloco reforçado. Acima dele. Acho que eu vou deixar... Não. Não vou deixar colado, não. Vou deixar um espaço. Deixa eu ver. Vou deixar... Três espaços. E aí, mano. Deslou tudo ali o seu... Deixa eu passar de novo só pra... Tem que ter uma porta não. Inverter o sinal e abrir. Vai iniciar a pesquisa. E aqui. E aqui. Os dois. Aí vai abrir. Beleza. O que mais que eu preciso? Eu preciso de um robô minerador aqui, né? Robô minerador aqui. Sabe o que eu acho que ia ficar legal aqui também? Coloquei um robô minerador. Ele vai superaquecer aqui, né? Se eu fizer isso. Não sei. Eu acho que não vai ficar regolito aqui. Eu só preciso... Escavar isso aqui. Opa, já... Oh, caramba. Esqueci de fazer um negócio aqui. Passar o tanto de óxido de carbono que entrou. Esqueci de pôr um filtro aqui, ó. Que vacilo. Construí tão rápido que eu... Vou colocar um interrompedor aqui. Um sensor de elemento. E... Deixa eu ver... E uma porta não. Oh, caramba. Agora lascou. Vai passar um monte de dióxido de carbono ali. O bom é que não danifica o foguete, né? O foguete é indestrutível, né? O foguete pode entrar qualquer coisa que ele é indestrutível. Uma porta não. Assim. E energia. Deixa eu só mudar o elemento desse aqui. Que eu acho que ele vai zoar aqui. Porque aqui vai esquentar demais. De aço. Prioridade aqui pra nós. Faz sabor. Aqui, então, quando a pressão... Só vai ficar ativo quando a pressão estiver abaixo de... 15 quilos. Fiz aquilo, tá bom. Porque senão o vapor não volta pra cá, pra dentro. E depois eu preciso bolar um esquema pra automatizar essa bomba aqui. Pra ela parar... De puxar. Morrendo de fome. É. Aconteceu que... Peraí. Não deveria estar morrendo de fome. Eu tenho 22 mil calorias. Ah, não tá não. Só foi... Ele só esqueceu de comer. Ih, rapaz. O cara aqui tá... Criando vagalume. Pode parar. Já tive isso aqui. Vou virar uma praga. Pouco de cloro aqui, mas... Como é que tá a minha produção agora? Olha lá. O hidrogênio já... 26 quilos já armazenou. E aí... Falta cal agora. Produzir um pouquinho de cal. Ué. Casca de ovo e fóssil. Já tá já no automático, mas cadê as receitas? Que estranho. Olha só pra garra. Ó, eu tenho 12 mil e 800 calorias de carne. Tenho 89 quilos de pimenta coquinho. E tenho fruto recheado. Por que ele não tá fazendo churrasco? Por que ele não tá fazendo churrasco? Tirar aqui o... Mas cadê as receitas, mano? Cadê as receitas? Cadê as receitas? De cal? De... Ué. O que tá sendo produzido, ele sumiu a receita? Deixa eu ver se eu pego mais um pouco de cal aqui. Onde tem aqui fácil pra pegar? O fóssil. Vou pegar daqui e esse petróleo vai descer. Não queria que acontecesse isso. Aqui tem bastante pra pegar. Eu preciso continuar produzindo aço por causa do foguete. O que que eu... Vamos abrir essa parte. Estranho. Aqui não tem fósforço. Agora é só lá do outro lado mesmo. Será que aqui tá tão fácil de pegar? Vou pegar aqui mesmo. Depois eu me viro. Tem que construir lá em cima. Tem que ir... É... Shift 2. Faltou a saída só, né? Mandar pro vácuo mesmo. Aqui, enquanto for o vapor, fica fechado. Vamos ver. Quanto é que entrou o dióxido de carbono aqui? 16 quilos. Deixa eu ver aqui como é que ficou a temperatura. Ah, tá vendo? O... Quando você usa o cano radiador no vácuo, a temperatura fica fixa. No cano radiador ele esquenta, né? Ele aquece. E depois fica fixa a temperatura. Tá vendo? Ele tá a mesma temperatura do que tá dentro dele. Então ele não vai quebrar por frio. Se eu uso um cano radiabático, quando o vapor fica parado dentro dele, o cano quebra. 26 quilos lá dentro. Vamos lá. Isso aqui. Provavelmente eu vou fazer o foguete ali mesmo onde eu falei. Bom, é isso aí. É... Vou deixar eles terminarem de construir tudo. Aqui. Eles já estão construindo aqui, na verdade, né? Toda a parte aqui pra iniciar a pesquisa. Aqui o vapor já tá... Tem bastante já vapor aqui. Tem... Três... Tem quase 600 quilos de vapor já. Precisa de 900, né? Pro foguete. É... Minha produção de aço já tô em duas toneladas de novo. Acho que eu vou fazer mais ou menos por aqui, ó. O foguete. Provavelmente nessa altura aqui eu vou fazer o foguete, ó. Vou até colocar aqui já. Porque eu vou trabalhar com o bloco reforçado aqui embaixo dele, ó. Acabou o aço. Vou fazer ele nessa altura aqui, mais ou menos. É... A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Eita! Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí Se inscreva no canal.